Olha, especialmente em algumas companhias que são as minhas favoritas, eu estou vendo algum tipo de atratividade maior mais recentemente. Eu havia me afastado um pouquinho brevemente do setor, apesar de ainda carregar algumas posições, mas aquele otimismo exacerbado já tinha deixado, tinha saído um pouco do meu panorama, até porque a gente teve um momento ali de câmbio e com o Rally de Commodities, os dois em conjunto, que fizeram as cotações andarem bastante. Isso foi excelente aqui para muitas dessas posições, para a maioria dos investidores que carregam essas posições, foi muito bom. Mas agora a gente passou por um momento um pouco reverso. Então a gente teve agora uma volta do câmbio, isso como sempre pressiona aqui as exportadoras e quando a gente fala de commodities, a gente não pode deixar de falar de exportadores, de uma forma geral. Mas a gente, de qualquer forma, tem empresas que estão trabalhando em campos mistos, apesar da maioria das commodities, ou das maiores das commodities, das exportadoras estarem negativas aí, mas nos últimos dois pregões principalmente, sexta-feira e agora na segunda-feira, mas a gente ainda tem outras trabalhando em campos mistos. A gente viu hoje o Ziminas, por exemplo, que está no campo positivo, mesmo que Vale e Gerdau estejam no campo negativo. Então ainda existe comprador para essas empresas, existe espaço para andar. E eu acho que depois de toda essa correção que houve nos preços, Vale, por exemplo, 25% abaixo do seu preço máximo, mais recente, aí a gente entra num espaço ali de patamares bem interessantes.